A B já é outra onda, é uma outra galera aqui. A galera da B não interagia muito com a galera da C. A galera da B era uma galera mais de CTG, mais do nativismo, pela proximidade com o CTG aqui na frente. Só que esse caminho eu pegava direto, porque eu estudei no Arthur, na escola aqui no Arthur, da segunda série até a oitava. Então eu pegava esse caminho direto pra ir pro colégio. Diretaço. Então aqui nessa escola eu estudei. E tinha só cinco também, né? Isso, vão passar ali que é importante. Muito importante. Era um bairro que o pessoal dizia que era um bairro de rico, né? Só que na verdade não era, os 5 colônias não eram. Quando ele foi criado ele era pra ser. Mas devido às enchentes, um monte de gente deixou de morar. Então os imóveis baixaram bastante os valores, o que possibilitou que um monte de gente viesse morar aqui. Aqui era um lugar extremamente perigoso de passar. Ninguém caminhava aqui porque podia acessar o tato. Era um ponto muito crítico aqui. Eu conheci o projeto sobre esse novo CD, a nova experiência, no ano passado, durante a pandemia. E eu não me imaginava 12 canções. Como eu te disse antes, eu escrevi, talvez, 70% das canções durante a pandemia. Mas as outras canções que eu fiz antes. E nós temos Malandriô, Adriano Trindade e Robertinho de Paula. Também, Florear, que eu fiz junto. Tanta Lira é uma música muito importante, que eu escrevi com Zé Caetano e Juliano Moreira. E o CD é um mix sobre samba, sobre samba jazz, sobre um balanço, um swing, como você diz no Brasil. E nesse CD agora não temos nenhum bebop ou jazz, mas você tem algumas flores e um mix sobre esses ritmos americanos e estilos americanos. E eu escrevi também uma música com a minha esposa, com a Luciana, e a Sintonia é a música que abriu a porta no CD. E é uma música rapaz, é uma música funk sobre motivação para as pessoas. Eu acho que isso também é importante. Nós colocamos vários tipos de estilos de música e eu acho que as pessoas serão felizes. E eu sou feliz. Alguém se diversificando o Sul da América